Clube Internacional de Regatas Nasceu do sonho de 36 jovens atletas náuticos Decididos em criar um clube que preservasse os valores familiares E expandisse os ideais esportivos Um sonho que foi realizado e perpetuado Está encravado em cada tijolo, ladrilho e peso de suas dependências Nos suspiros de concentração de cada atleta No olhar determinado de quem busca o desconhecido Na energia jovial que impulsiona a conquista de resultados Na empatia que agrega todos em torno de um Na superação que celebra vitórias e medalhas Viver o Clube Internacional de Regatas É aproximar histórias É criar laços de amizades É brindar a vida a cada momento memorável É ter o sentimento de pertencer a uma grande família É se descobrir desportista É compartilhar experiências inesquecíveis É construir memórias afetivas É transformar amizades em cumplicidades É ser atleta de fim de semana É ser promessa olímpica É ser muitos em torno de um Ser internacional de regatas É ser mais que um clube Isso nos faz cada dia melhor Isso nos faz cada dia melhor Obrigado.